Só você e eu Eu sabia que era você quem tava lá Parece brincadeira, eu sei, mas sinto falta do cervejo É um sufoco que me aperta o pescoço, eu não consigo controlar Não arrepio, sofro e que às vezes dá vontade de chorar A gente briga por besteira, mas aceito o sujeito Eu quero ouvir! Só você e eu, você e mais ninguém Só você e eu, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Sem eu te oferecer muito e a gente fica junto Meu bem, meu bem, juro que de nos rumos a gente saiba o mundo Vem mais além, se vou te oferecer, não vou escutabra E a gente fica junto Meu bem, meu bem, juro que de nós tudo a gente saiba o mundo Vem mais além, se vou te oferecer o mundo E a gente fica junto orship手, não vou escutabra Meu bem, juro que de te das tudo a gente saiba o mundo Nem mais a lei, nem mais a lei Nem mais a lei, nem mais